De 16 anos de idade, é só pica na xéria-patela 17 anos de idade, pica na xéria-patela Toma, 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 toma na pepe Toma, 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 toma na pepe Toma rejada na bruça Toma rajada na bruça E fode-me, fode-vrai Só com a minha bocetinha Caralho, só com a minha bucetinha Só com a minha bucetinha Só que a minha bocetinha Só que a minha bocetinha DJ Novin, revelação 2020 da putaria Dezesseis anos de idade, é só picar no xeira cadela Dezessete anos de idade, picar no xeira cadela Toma, 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 toma na pipoca Tama piranha, toma piranha, toma piranha Tô numa rajada na burcê Toma rajada no abraço, toma rajada no abraço E fode-me, fode-me, fode, 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 fode... Vode, fode, 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 fode... Só com a minha bucetinha, caralho Só com a minha bucetinha Só com a minha bucetinha DJ Novinho, revelação vitivininha da putaria